Oi meus amores, tudo bom com vocês gente linda? E o vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês essa maquiagem que eu estou usando É uma maquiagem bem simples que eu uso pra tudo, eu uso pra gravar vídeo, eu uso pra ir pra faculdade Eu uso ela pra tudo e não parece ser uma maquiagem simples, mas nela eu não uso quase nada Então é isso, se você quer saber como eu faço essa maquiagem é só continuar assistindo o vídeo Eu sempre começo passando leite de colônia em todo o meu rosto, passo por todo o rosto pra tirar toda a sujeira E depois que seca eu começo a maquiagem Vou começar usando essa base da Maybelline na cor bege médio Eu passo por todo o rosto, não passo corretivo, não passo mais nada, porque é uma maquiagem pra gravar vídeos Então não compensa investir muito, eu aplico em todo o rosto Depois eu pego um pó na cor bronze e vou dando uma aprofundada no meu côncavo Pra fazer mais um fundo mesmo, marrom, pra depois terminar o rosto Eu não faço muita coisa, só dou uma profundidade mesmo no côncavo E depois passo uma sombrinha dourada no restante da pálpebra móvel Agora é só caprichar no delineado e passar bastante lápis de olho preto Depois eu corro de minha sobrancelha com um lápis de sobrancelha na cor castanho amoreno E passo uma sombra branca embaixo pra dar uma... Música... E agora muita máscara de cílios, sem dó nem piedade Depois eu selo a maquiagem com pó compacto da Avon na cor bege médio Depois que eu selo todo o meu rosto, eu passo um contorno, que é o pó compacto na cor bronze Passo por todo o meu rosto, afinando o meu rosto e o meu nariz Música... E por último o batom que eu vou usar esse da Queen Makeup Na cor 19, que é um nude lindo E está pronta a nossa maquiagem Música... 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 Então esse foi o vídeo meus amores, é essa maquiagem que eu uso direto sempre pra gravar vídeos, pra fazer tudo É uma maquiagem muito simples, muito fácil de fazer Então façam aí, se vocês tiverem gostado Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não esquece de clicar em gostei pra me ajudar na divulgação do vídeo e do canal E se inscreva no canal aqui embaixo também, pra você estar recebendo os vídeos novos em primeira mão Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos A CIDADE NO BRASIL